3 dicas para acabar com o mau comportamento do seu filho A birra pode ser um fator difícil de lidar e é preciso muito jogo de cintura para adribar esse problema Por isso, selecionamos 3 dicas simples para acabar com o mau comportamento do seu filho 1. Fique calmo Se você não pode evitar o mau comportamento, encare-o com calma Tente usar um tom de voz tranquilo, neutro e positivo Fazer sugestões podem ser uma mão na roda na hora de fazer seu filho cooperar com você Então, em vez de ordenar que ele lave as mãos exatamente naquele momento, sugira Por que você não lava as mãos agora para comer daqui a pouco? Outro ponto importante é prestar atenção no seu tom de voz A irritação faz com que as palavras sejam mais duras do que a realidade E seu filho pode sentir que você não gosta mais dele Em vez de dizer não tolero quando você age dessa maneira, seja mais específica Não gosta quando você faz determinada coisa 2. Ouça com atenção As crianças se sentem melhores quando sabem que foram ouvidas Então, mostre que você entendeu o motivo de chateação ou irritação do seu filho Isso pode não resolver completamente o problema, mas o fará perceber que ele não está falando sozinho 3. Ensine empatia Nem sempre é simples para uma criança entender por que ele deve parar de fazer algo que está fazendo Aqui, você deve ensinar para o seu filho sobre empatia E mostrar como é importante que ele se coloque no lugar dos outros Dessa maneira, ele pensará duas vezes antes de fazer algo com alguém E vai conseguir entender que suas atitudes afetam diretamente outra pessoa Tchau Tchau Tchau, tchau.